Por você vou virar uma página em branco Coração vai apagar e zerar os eu te amo Você é a história que eu esperei tanto pra escrever Todo beijo que rolou antes de você não valeu Toda cama que eu deitei antes de você foi só isso, desperdício Com você sentimento e com as outras foi contato difícil Você tirou poeirão desse meu coração que tava na gaveta O seu beijo foi choque no peito, o te amo saiu de primeira Você entrou e já trampou a porta e sumiu com a chave Pode chutar que não abre, esmurrar que não abre Você tirou poeirão desse meu coração que tava na gaveta O seu beijo foi choque no peito, o te amo saiu de primeira Você entrou e já trampou a porta e sumiu com a chave Pode chutar que não abre, esmurrar Pode esmurrar que não abre, não Todo beijo que rolou antes de você não valeu Toda cama que eu deitei antes de você foi só isso, desperdício Com você sentimento e com as outras foi contato difícil Você tirou poeirão desse meu coração que tava na gaveta O seu beijo foi choque no peito, o te amo saiu de primeira Você entrou e já trampou a porta e sumiu com a chave Pode chutar que não abre, esmurrar que não abre Você tirou poeirão desse meu coração que tava na gaveta O seu beijo foi choque no peito, o te amo saiu de primeira Você entrou e já trampou a porta e sumiu com a chave Pode chutar que não abre, esmurrar que não abre Pode chutar, pode esmurrar que não abre mais não